já é galera então vocês estão indo agora fazer o que não sei entendi carro quebrou cheiro mecânico ali para a minha sorte foi ao lado do museu de piranha parece que o museu da fechada pelo que eu fiquei sabendo mas tem uma pizza de skate lá dá pra tirar uma onda que eu estava no porta-mala long então vamos lá brincar um pouco valeu por que devemos chorar lembrando o que passou tristeza, erros e dor quase que o fim chegou a tempestade que cai logo ela vai acabar passaram céus e terra e a palavra não passará ele falou tá falado eu acredito Jesus falou tá falado eu acredito dá medo só de pensar as vezes penso em fugir não sei se vou aguentar não sei se vou conseguir a tempestade que cai logo ela vai acabar passaram céus e terra e a palavra não passará ele falou tá falado eu acredito Jesus falou tá falado eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito ele falou tá falado eu acredito eu acredito Jesus falou tá falado eu acredito quem acredita naquele que tudo pode eu acredito naquele que tudo vê tá falado eu acredito eu acredito daquele que está do seu lado nos momentos mais do que Jesus falou tá falado eu acredito e daquele que está do seu lado dos momentos mas degrees Jesus falou tá falado externo a presença Obrigado.